E aí pessoal, Wordap Zero na área, beleza galera? Seguinte, mais um videozinho de Assassin's Creed Identify, continuando a nossa série de Zeratona e a segunda missão é o sangue curativo, cujo qual tem um objetivo principal, encontre Pietro de Galência e Mateo. E os desafios complementares é, não mate ninguém exceto Pietro. Beleza, eu gosto de matar pra caramba na Assassin's Creed, então pra mim vai ser difícil completar esse desafio. Montegreone, incapaz de fugir com o baú, o ladrão permaneceu ilhado dentro da cidade. Depois de identificar o ladrão como Pietro de Galência, o assassino lançou-se na noite para caçá-lo. Opa, missãozinha à noite, que delícia. Bora lá. Toquezinho, aquele toque de glamour. Missão à noite, hein galera? Esse jogo tá muito show, nossa senhora. Não vejo a hora de, sei lá, ter uma continuação dele. É, eu não posso matar ninguém, né? Então, já vou ter aqui que ignorar aquele. Eu vou usar o olho de águia aqui. Já identifiquei ali meu alvo. Ele tá correndo. Eu não sei porque ele tá correndo, né? Mas beleza. Tá, vamos na mais pura calma, pra não ser visto. Eu tô perseguindo, ó. Já tô vendo ele lá em cima. Batida ele não tá. Aqui não tem guarda, eu posso, posso dar um gás. Ó, tenho que ficar fora de combate. Então, eu tenho que evitar esses guardas. Vamos ver se eu consigo subir por aqui. Consigo. Beleza. Show. Ah, não. Não acredito. Que merda. Eles não vão conseguir me ver. Deixa eu ficar anônimo. Beleza. Ai, que eu não... Passar por trás. Nossa, que merda. Que merda. Esse cara tá muito ferrado na minha mão, cara. Tá fazendo tudo certinho. Não sei que ele foi meter o louco. Agora é o seguinte, filhote, você vai morrer. Não quero saber. Agora que... Fiquei todo... Ué, cadê ele? Agora que eu perdi a missão... Uuuh. Muito louco esse efeitozinho. Concordem comigo. Venhamos e convenhamos. Vamos ver se eu consigo dar um... Toma, safado. Ninguém viu nada. Ninguém viu nada. Ah, mano. Ninguém viu nada. Nossa, que delícia. Acho que tá correndo, safado. Tá correndo. Agora eu fiquei expostaço. Puta que eu pariu, mano. Expostaço é fogo. Nem sei se... Mas beleza. Expostaço é... Novo. Não, beleza. Beleza. Tô por cima. Ah... Descer por aqui. Não tem guarda. Tá... Tranquilo. Tá favorável. Vou me escalar aqui. Agora o que esses guardas ficam fazendo em cima da... Né? Ah, eu pensei que eu ia pegar ele. Moleu. Então, alerta. Deixa eu me esconder aqui. Olha, eu tenho... Esses caras são um macaco, meu. Deixa eu ir aqui pelo canto, que não tem guarda aqui. Entrar em... Em modo andarilho. Saindo e escapando. E foi. E é isso daí. Mais uma missãozinha completada. Não consegui completar o desafio. É muito treta. Não mata ninguém. A mão coça pra caramba. Mais uma missãozinha. Completation. Aqui para vocês. E galera. Já vai deixando aquele like. Se você não é inscrito. Tá conhecendo o canal. Através dessa série. Se inscreva para não perder nenhum vídeo, cara. Eu te garanto que você não irá se arrepender. Tem muita missão ainda pela frente. Ainda tem uma missão que você tem que pagar para desbloquear. Eu vou estar desbloqueando ela. Vou estar trazendo com exclusividade aqui para vocês. No mais é isso. Tamo junto. Valeu. Falou. Fui. Piu.